A Noite Linda E sob a luz da lua se apagando Eu vi você chorando, querendo sorrir Adeus amor, não chore viu Pois sinto ainda o que você sentiu Essa dor imensa sem definição Ser amor ou amizade Só sei que trouxe comigo a saudade E com você deixei o coração Mergulho hoje a lembrança alegre Na imensa mágoa que restou pra mim Não tenho agora o prazer enfim Vindo desse sonho lindo que chegou ao fim Mas vida minha sofrerei sorrindo Porque nunca, nunca esquecerei Essa saudade até me faz contente É o maior presente que eu já ganhei Adeus amor, não chore viu Pois sinto ainda o que você sentiu Essa dor imensa sem definição Ser amor ou amizade Só sei que trouxe comigo a saudade E com você deixei o coração E com você deixei o coração E com você deixei o coração E com você deixei o coração